A Amazônia registra o maior número de ataques de jacarés no Brasil, revela pesquisa do servidor do ICMBio aqui na Ilha do Marajó. O Brasil teve 86 ataques de jacarés entre os anos de 2000 e 2022, dos quais 18 resultaram em morte de pessoas. A maioria dos incidentes, 61 casos, foram registrados na Amazônia, onde morreram 17 das 18 vítimas e outra morte foi anotada no Cerrado. A constatação é dos pesquisadores Matheus Bittencourt, biólogo e mestre em zoologia que trabalha no ICMBio em Gurupá, e o biólogo Gleomar da Universidade Federal do Pará, o FPA, que publicaram o artigo na revista Científica em 2023. Pagamentos do PIS-PASEP 2024 O pagamento do abono salarial PIS-PASEP em 2024 começará em fevereiro, segundo um calendário que leva em consideração a data de aniversário do beneficiário. Todos os que compartilham o mesmo mês de nascimento têm direito a receber o benefício na mesma data. Três nomes despontam para concorrer à Prefeitura de Portel. Se em 2020, sete candidatos disputaram a Prefeitura de Portel e dividiram votos, no começo de 2024, apenas três nomes despontam para concorrer à Prefeitura de Portel. O atual prefeito Paulo Ferreira, do MDB, já trabalha como pré-candidato, assim como o contador Alexandre Gomes, do Republicanos, e o advogado Alex Aquino, até então sem partido. O número ainda pode diminuir se os dois nomes da oposição se aglutinarem numa única chapa, como foi feito no último pleito.